A região Noroeste pode contar agora com a CFC Show Car, referência em toda a região, com instrutores gabaritados, índice de aprovação fenomenal. E eu estou ao lado do Clailton, que é um dos diretores da escola. Bom dia, Clailton. Bom dia. Nós temos os professores de legislação gabaritados, nós estamos até ampliando a autoescola para dar mais conforto e segurança com salas para simulador, para o aluno poder ter uma boa condução lá fora, tendo uma nova filial que vai ser a instalação só para moto, vai ser na Avenida Cristiano Machado, perto do Hospital Isoleta Neves. Nós trabalhamos só com a categoria A, moto, e B, carro. É, telespectador, fazer o seu exame, ter a certeza de aprovação no DETRAN, o endereço certo é a CFC Show Car, que está na Avenida Major Delfino de Paula, 2003, bairro São Francisco, com o telefone 3492-7601. E aí E aí E aí Tchau.